N-Clinic, atendimento clínico e medicina estética. Realizamos vários procedimentos como botox, carboxiterapia, ultrassom, radiofrequência, cauterizações e pequenas cirurgias de lesões na pele, emagrecimento, limpeza de pele, peelings, secagem de varizes e clínica geral. Aqui você faz os exames e tem o resultado na hora. Dr. Júlio Nodari é especialista na medicina estética há 20 anos, atendendo a todos com trabalho respeitado nas cidades de Feliz e Vale Real. N-Clinic, medicina e estética, juntas para melhor atendê-lo.